...mais música e a sofrência no seu rádio. E também... Agora é hora de fofocar! Também fofoca. Olha, Simária vai ser um nome que eu vou trazer aqui muitas vezes, eu acredito, ainda esse ano, viu? Pois é. O que aconteceu? O ex-marido dela, né, o Vicente, eu não sei falar o nome dele não, Escrig. Eu acho que é isso. Chique. Vicente Escrig. Por que ele tem esse nome? Ele é, e ele é espanhol, né? Ele é um empresário espanhol, chique demais. Formava um casal muito bonito aqui, eu tô olhando aqui as fotos, pra quem tá na nossa live vai conseguir ver também. Mas o que que acontece? Ele entrou na justiça pra exigir que ela pague aluguel da casa que ela mora, da própria casa dela. Ah, é? Tá rolando isso, é? Tá rolando isso. Ele entrou na justiça e exigiu que a cantora pague aluguel a ele na casa onde ela mora, vive ali com os filhos deles. Você acredita? Alegando que o imóvel é dele. Sim. Né? Então ele entrou na justiça, fez esse pedido, mas foi negado. Foi negado porque até pelo menos que ocorra a partilha dos bens, né, e por conta do fim do casamento, eles acharam melhor não conceder esse pedido. Afinal, ela mora com os filhos ali, né? Então pra justiça isso é muito importante. Como ela vive com os filhos, ela que cuida, ela que, né, está ali 24 horas por dia, eles querem que ela tenha o maior conforto possível pra que as crianças não sintam também esse final de casamento, esse fim de relacionamento, que a gente sabe que pras crianças é difícil, né? Que estranho, né? Eu acho que precisava alguém esclarecer o que tá acontecendo com esse Mário. Eu não sei. Eu não assisti toda a entrevista que ela deu pro Léo Dias. Vamos assistir hoje. Algumas partes, eu vi de pessoas que postaram, tal, enfim, foram algumas partes só. Mas ela tá visivelmente magoada, sei lá. Muito, muito. Ela tá muito… Rancorosa, parece que tem rancor no coração, né? Ela não tá bem. Não tá. Ela precisa de ajuda. Precisa. Mas foi um turbilhão de coisas acontecendo na vida dela, né? Será que nem ela consegue explicar o que tá acontecendo? Porque às vezes você chega num ponto que você pensa assim, nossa, eu tô tão revoltada com algo que eu acabo falando alguma coisa que vai magoar alguém, tá perto de você. Acaba respingando, né? Sim, tá amargurada, né? Em alguém. Isso, mas isso vem de você. De dentro. De dentro de você. Às vezes é algo que você precisa se encontrar. Algo que você precisa parar e falar assim, meu Deus, eu preciso respirar um pouco. Foi o que é agora que ela tá fazendo, né? Deu uma pausa nos palcos. Falar, o que será que eu tô fazendo? Ela vive uma loucura, né? Será que é isso mesmo, tal? Porque ela falou um monte de coisa do ex-marido. Falou. Falou um tanto de coisa da Simone. E aí, agora, o marido resolveu, né? O ex-marido resolveu falar dela também, né? Claro. Rebater, enfim. E falou que subiu pra cabeça dela, a fama. Eu não acho que a fama tenha subido, mas eu acho que as responsabilidades que ela tem em volta disso, tenha dificultado o processo. Porque ela faz tudo sozinha. Segundo o que ela disse, né? Eu vi um podcast também dela, que ela que faz tudo, ela que organiza, ela que vai atrás. E aí, ela tem os filhos delas, né? Eu ouvi a Simone, inclusive, falando, né? Que fica tudo por conta da Simaria. Eu acho que ela gosta mesmo de tá lá, de produzir a música, de fazer, tal. Então, ela tá lá, ela toma a frente. Sim. Ela toma a frente do processo todo. E aí, depois, ela vem ouvir que... Ai, porque a Simone é mais simpática. É porque a Simone canta melhor. Sim. Porque a Simone é isso, tal, blá, blá, blá. Capaz que com o fim do relacionamento dela... Tudo explodiu. Tudo explodiu. E aí, ela ficou revoltada com a vida. Ficou revoltada com a vida e trocou as fechaduras da casa dela. Sério? Mandou trocar. Aí, ela falou que era mentira, né? Mas, na verdade, é verdade. Porque o pessoal, né? A assessoria da imobiliária que fez esse trabalho, mandou que foi contratado pela Simária, falou o horário, o dia específico que trocou, até o horário. Foi no dia 9 do 9 de 2021, às 19 horas em ponto, pra trocar essa fechadura da porta. Porque se sabe que esse ex-marido dela tá morando pertinho dali. Ah, mas acho que é... Dos filhos também, né? É, mas ela não quer que fique entrando na casa dela. Ah, lógico, lógico. Sem privacidade, né? E outra coisa também que viralizou nas redes sociais foi as pessoas compartilhando pedaços do vídeo dela, né? Oh, meu Deus. E fazendo meme, reproduzindo, né? O meme dela falando como é que ela produz a música, tocando no braço do Léo Diaz. Do Léo Diaz. É engraçado, né? Visivelmente, a perturbada ela tava, coitada. Então, mas no estado que ela tá, se ela assistir um negócio desse, ela vai ficar pior, né? Pior, pior. Mas pra gente, a gente acha engraçado, é legal. É lógico, não é nosso, né? Enfim. E acho que foi o David Brasil que fez isso. E fez com a Ludmilla. Fez. E fez com outra também, com a Rita Cadillac. Com a Rita Cadillac? Fez também. Fez. É, fez. Mas assim, a gente esquece que ela é um ser humano e que ela tem sentimentos também. Claro. Então, eu acho que é bom ela ficar fora das redes, porque nas redes sociais só tem zoeira, só tem gente falando mal. E isso, isso são as redes sociais, infelizmente. Lógico, lógico. A partir do momento que você é uma pessoa pública, você abre, né? Brecha, né? Pra tudo. Lógico, você abre margem. E pras pessoas falarem, elogiarem também, pra criticar. Coitada, né? Com a ciência, não é? Enfim, mas que visivelmente ela vai estar precisando de ajuda. Ela está. Espero que ela procure uma ajuda de um profissional pra, né? Ela melhorar logo, voltar pros palcos e estar bem com ela mesma. Falando nela, você é uma música que eu gosto muito, hein?